STJ restringe a esfera criminal a proibição de atuação de um advogado investigado por supostamente integrar uma organização criminosa. O Tribunal de Justiça do Pará manteve a suspensão do exercício da profissão do advogado em qualquer área do direito. No Superior Tribunal de Justiça, a sexta turma deu parcial provimento ao recurso ordinário para restringir a atuação do advogado apenas na esfera criminal, além de vetar o acesso dele a qualquer estabelecimento prisional. A investigação apontou que advogados estariam usando prerrogativas para beneficiar de forma ilegal o PCC no estado do Pará. O advogado suspeito teria assinado 16 petições para presos aos quais não tinha relação, que foram pagas com dinheiro da organização criminosa. Além de se comunicar com detentos sem estar habilitado nos processos. De janeiro a setembro de 2020, a investigação apontou que cerca de 80 mil reais foram pagos pelo PCC ao advogado através da conta da mãe dele. O relator do recurso ordinário, ministro Sebastião Rei Júnior, verificou que, segundo o Tribunal de Justiça paraense, o advogado realmente utilizou prerrogativas profissionais com a organização criminosa, o que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite a suspensão do exercício profissional. Entretanto, o ministro explicou que a adoção da providência cautelar violou o princípio da proporcionalidade e, na avaliação do ministro, a proibição específica do exercício na área criminal é suficiente para garantir ordem pública e não interferir na subsistência do advogado.